Olá, apresado estudante! Seja bem-vindo à correção da nossa décima lista de exercícios de química orgânica referente ao conteúdo de estereoquímica. Primeira questão. A diferença nas estruturas químicas dos ácidos fumárico e maleico está no arranjo espacial. Essas substâncias apresentam propriedades químicas e biológicas distintas. Aqui abaixo está a estrutura do ácido fumárico, do ácido maleico e suas respectivas ΔH ou variação de etapa padrão de formação. Está aqui do ácido fumárico e do ácido maleico. Analise as seguintes afirmações. Então vamos iniciar. Item 1. Os ácidos fumárico e maleico são isômeros geométricos. Bem, pessoal, relembrando, isômero geométrico significa dizer que é isômeria cis e trans. Para ter isômeria cis e trans, uma das características é ter ligação dupla entre o átomo de carbono. E apresentando a ligação dupla entre o átomo de carbono, temos que verificar os ligantes do mesmo átomo de carbono. E eles obrigatoriamente têm que ser diferentes. E são diferentes. Está aqui hidrogênio e tem aqui a carbonila, a carboxila. E do outro lado, a mesma coisa. O carbono tem que ser igual ao carbono vizinho. Então está aqui hidrogênio e a carboxila. Então vamos passar um plano de simetria na molécula, tanto do ácido fumárico quanto do ácido maleico. E vamos observar os substituintes. Se os substituintes iguais estiverem do mesmo lado do plano, vai ser o isômero cis. E se estiverem lados opostos, vai ser o isômero trans. Vamos pegar como referência o átomo de hidrogênio. Então tem um átomo de hidrogênio no plano de cima e o outro no de baixo. Então como estão em lados opostos, significa dizer que o ácido fumárico é o isômero trans. E o ácido maleico? Vamos pegar novamente o átomo de hidrogênio como referência. E ambos estão do mesmo lado do plano. Então esse refere-se ao isômero cis. Então o item 1 está verdadeiro. Realmente o ácido fumárico e maleico são isômeros geométricos. O item 2. O ácido maleico apresenta maior solubilidade em água. Pessoal, questão de solubilidade, a gente tem que observar com relação à polaridade das moléculas. A água apresenta um caráter polar. Então ela tende a dissolver melhor as substâncias que são também polares. Vamos então redesenhar a estrutura tanto do ácido fumárico quanto do ácido maleico. Vamos observar qual dessas estruturas ou qual dessas moléculas é polar e qual que é apolar. No ácido fumárico, vamos observar que aqui na carboxila tem átomos de oxigênio. Eles são bastante eletronegativos. Então eles tendem a puxar os elétrons dessa ligação carbono-carbono para mais próximo de si. Vamos chamar de vetor A. Então puxa nesse sentido. Nesse outro átomo de carbono acontece a mesma coisa. Pois o grupo carboxila vai puxar com a mesma intensidade que o do vetor A, porém em sentido oposto. Vamos chamar aqui de vetor B. O que a gente observa? Que o vetor resultante vai ser igual ao vetor A menos o vetor B. Eles apresentam o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade. Apresentam a mesma direção, porém em sentidos opostos. Então isso significa dizer que o vetor resultante vai ser igual a zero. Portanto, a molécula do ácido fumárico tem um caráter mais apolar. Quanto ao ácido maleico. No ácido maleico a gente vai observar o seguinte. Que o grupo carboxila vai puxar as páreas de elétrons da ligação com essa intensidade. Aqui para baixo nesse sentido. A mesma coisa acontece com este outro. Logo, aqui vamos ter um vetor resultante. E esse vetor resultante vai ser diferente de zero. O que significa dizer que o ácido maleico tem caráter polar. Se o ácido maleico tem caráter polar, então ele vai ser mais solúvel em água do que o ácido fumárico. Então o item 2 também está verdadeiro. O item 3. A conversão do ácido maleico em ácido fumárico é uma reação exotérmica. Bem, vamos descrever essa reação que é a transformação do ácido maleico no ácido fumárico. E nessa transformação, vamos observar o seguinte. A variação de etalpia padrão do ácido maleico é igual a menos 5.525 quilojoules por mol. Eu peguei essa informação daqui. E do ácido fumárico também tem essa informação anunciada da questão, que vai ser igual a menos 5.545 quilojoules por mol. Bem, já vimos que a variação de etalpia é igual a etalpia do produto menos a etalpia do reagente. Neste caso, o produto vai ser o ácido fumárico, então vai ser menos 5.545 quilojoules por mol, menos a do reagente, menos 5.525 quilojoules por mol. Fazendo isso, o ΔH vai ser igual a menos 5.545 quilojoules por mol. Logo, o valor da variação de etalpia vai ser igual a menos 20 quilojoules por mol. Como o valor da variação de etalpia deu um valor negativo, significa dizer que vai ser uma reação do tipo exotérmica. Logo, o item 3 também está verdadeiro. Resposta correta vai ser a letra A. Segunda questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas compostos orgânicos insaturados apresentam isomeria cis-trans. A alternativa A vai estar falsa. Motivo. Já vimos durante nossas aulas que os compostos saturados também apresentam isomeria cis-trans. Por exemplo, observe nessas duas imagens aqui abaixo, onde tem-se um composto cíclico saturado. Se for passado um plano de simetria em cada um deles, vamos observar que os substituintes iguais estão do mesmo lado ou em lados opostos. Por exemplo, pegando agora o cloro. Observe que na estrutura da esquerda, ambos os átomos de cloro estão do mesmo lado do plano. Logo, aqui é o isômero cis. E do da direita, observe que eles estão em lados opostos. Então, este é o isômero trans. Então, não acontece somente em compostos insaturados. Acontece também em compostos saturados. Letra B. Em compostos cujo estereoisomeria é devida exclusivamente a centros quirais tetraédricos, o número total de estereoisômeros não excede o valor 2 vezes N, onde N é o número de centros quirais presentes na molécula. A alternativa B também vai estar falsa. O motivo é porque não é 2 vezes N, é 2 elevado a N, onde N, de fato, é o número de centros quirais presentes na molécula. Na letra C. 2-pentanona e 3-pentanona são designações para conformações diferentes de uma mesma molécula orgânica. Vamos relembrar um pouco. Quanto à isomeria conformacional, ela ocorre em compostos que apresentam ligação simples entre carbonos, onde essa ligação simples permite a rotação dos átomos que estão formando a ligação. Só que essa rotação não é, digamos que, livre. Existe um certo gasto de energia. O que a gente vai observar? Nesse primeiro conformero, ele apresenta a eclipsada. Por quê? Não sei se realmente está perfeitamente dando para a gente visualizar, mas não conseguimos visualizar esse átomo de hidrogênio aqui de trás, porque este da frente está cobrindo, ou seja, está formando um eclipse com ele. A mesma coisa acontece com esse da frente e esse do lado. Agora, se ocorrer uma rotação por uma diferença de temperatura, ou seja, que exige uma certa quantidade de energia, tem um outro conformero, que é o estrelado, ou em forma de estrela. E agora, podemos observar claramente os átomos de hidrogênio que estão aqui à frente, que vocês só conseguem visualizar, e o que estão aqui atrás. Então, há essa possibilidade desses dois conformeros. Então, existe se a ligação entre carbono for a ligação simples. E o que acontece, então, no 2-pentanona e 3-pentanona? Se a gente desenhar as duas estruturas, vamos notar que eles são isômeros de posição, porque o grupo funcional, que é a carbonila, no composto da esquerda, está localizado no carbono 2, e no da direita, ele está localizado no carbono 3. Logo, eles são isômeros de posição. Na letra D. Um dos esteroisômeros do 2,3 de clorobutano não apresenta isomeria ou atividade, na verdade, dizendo atividade, óptica. Ou seja, ele é opticamente nativo. Para sabermos, vamos desenhar as estruturas possíveis para cada um dos isômeros. E são quatro, porque existem dois carbonos assimétricos. Como a quantidade de isômeros é 2 elevado a N, então vai dar quatro isômeros. Só que, ao desenharmos a estrutura possível dos quatro isômeros, e denominando de isômero A, isômero B, isômero C e isômero D, observamos que o isômero A é igual ao isômero B. Ou seja, aqui tem-se um composto que é um composto meso. O composto meso é opticamente inativo por compensação interna. E o que significa isso, professor? Bem, vamos olhar com cautela cada um dos carbonos assimétricos. Esse primeiro, vamos chamar de carbono A. Não, carbono não é chamar, mas vamos chamar de carbono X. No carbono X, observe que os ligantes são metil, hidrogênio e bromo. E do carbono Y, que é o outro assimétrico, tem a mesma coisa. Tem o metil, hidrogênio e bromo e o outro lado da molécula. Então, a gente observa que para cada um dos carbonos assimétricos, os ligantes são os mesmos. Então, quando um carbono assimétrico girar a luz polarizada para a direita, o outro, concomitantemente, vai girar para a esquerda, no mesmo ângulo. Só que um gira para a direita e para a esquerda. Então, isso vai acabar neutralizando um ao outro. Ou seja, não vai haver rotação da luz polarizada, porque um lado da molécula vai compensar o outro. Então, eles são compostos mesmos, que são opticamente inativos. Agora, observando o composto C e o composto D. Se for colocado um espelho, aqui à frente do composto C, a sua imagem vai ser o composto D, e vice-versa. Então, eles são enantiômeros. Então, logo, tem um isômero opticamente inativo e dois isômeros opticamente ativos. A resposta correta vai ser a letra D. Mas vamos observar a letra E. A letra E diz o seguinte, é possível afirmar que a ligação entre dois átomos de carbono com hibridização sp2 sempre é uma ligação dupla. Pessoal, vamos desenhar aqui um exemplo. Veja, nesta cetona. Este carbono que está realizando a ligação dupla com o oxigênio tem hibridização do tipo sp2. Só que a ligação que ele está fazendo com o outro carbono é uma ligação simples. Mesma coisa acontece com esse outro. Está sendo uma ligação simples. Então, nem sempre vai ser uma ligação dupla. Pode haver ligação simples também. Resposta correta vai ser a letra D. E a questão 3. Em relação aos isômeros cis e trans do but-2-eno, pode-se afirmar que letra A. Ambos são apolares e apresentam o mesmo ponto de ebulição porque tem o mesmo peso molecular. Então, vamos inicialmente desenhar a estrutura do cis e do trans. Está aqui já desenhado, nesse lado direito da tela. O que a gente observa? Que um deles vai ter caráter polar e o outro vai ter um caráter apolar. Os grupos metil são doadores de elétrons. Então, vou estar apontando para os de elétrons. Esse lado da molécula. Consequentemente, vai ter aqui um vetor resultante. E esse vetor resultante vai ser diferente de zero. Logo, o cis-but-2-eno vai ter caráter polar. E o trans? O trans, a gente observa que vão ter dois vetores na mesma direção, porém sentidos opostos e vão se cancelar. Logo, o vetor resultante vai ser igual a zero. Então, vai ter caráter apolar. Como o cis-but-2-eno tem um caráter polar, ele vai apresentar o ponto de ebulição maior. Logo, a alternativa A está falsa. Alternativa B. O isômero cis é apolar. Falso. Acabamos de ver que ele é polar. E apresenta menor ponto de ebulição. O falso é maior ponto de ebulição. Letra C. O isômero cis é polar e apresenta menor ponto de ebulição. Está falso. Letra D. O isômero trans é polar. Não. Acabamos de ver que é apolar. E apresenta maior ponto de ebulição. Menor. E letra E. O isômero trans é apolar e apresenta menor ponto de ebulição. Resposta correta vai ser a letra E. Quarta questão. São dadas as fórmulas estruturais de dois medicamentos. Então, observe que tem a fenancetina, que é o composto X, e o buprofênio, que é o composto Y. Está aqui abaixo. Vou colocar aqui no marca-texto. Marcou a amarela para dar um destaque. Fenancetina, que é o X, e buprofênio, que é o Y. Sobre esses dois medicamentos, foram feitas as seguintes afirmações. Item 1. X possui as funções éter e amida. Vamos analisar aqui no composto X. Iniciando de cima para baixo, vamos observar que tem o grupo funcional amida, que é o nitrogênio ligado ao grupo carbonila, e que tem ainda o éter, que é o oxigênio, entre dois átomos de carbono. Portanto, o item 1 está verdadeiro. O item 2. Y é um ácido carboxílico. Está aqui a estrutura do Y. Vamos observar aqui em cima da cadeia, que tem o grupo carboxila, que é característico dos ácidos carboxílicos. Logo, o item 2 está verdadeiro. O item 3. Os dois compostos possuem substituintes no benzeno na posição para. Vamos mudar aqui a cor do pincel, colocar na cor vermelha. E vamos considerar o seguinte. O grupo amida, como sendo o grupo padrão, está aqui em cima, nessa posição do anel benzênico. E o outro substituinte, observe, aqui do éter, está de fato na posição para. Aqui é a posição orto, aqui é a posição meta e aqui é a posição para. No ibuprofem, vamos considerar esse primeiro grupo aqui de cima, como sendo o padrão, ou que vai guiar para o próximo substituinte. Então, aqui tem essa posição orto, que tem essa posição meta, e o substituinte está na posição para. Então, o item 3 também está verdadeiro. E o item 4, X e Y apresentam isomeria óptica. Pessoal, para ter isomeria óptica, deve apresentar um carbono que seja assimétrico, ou seja, um carbono que tem quatro substituintes diferentes. Analisando a fenocetina, não existe carbono assimétrico, mas, aqui no ibuprofem, este carbono que está ligado à carboxila, ele é um carbono assimétrico, porque ele tem quatro substituintes diferentes. Metil, hidrogênio, carboxila e este outro substituinte. Então, tem somente no ibuprofem. Logo, o item 4 está falso. Resposta correta vai ser a letra A, 1, 2 e 3 apenas. E a quinta questão diz o seguinte, O metilfenidato, estrutura química representada na figura, está aqui abaixo, é uma substância utilizada como fármaco no tratamento de casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Está aqui a estrutura do metilfenidato. Na estrutura do metilfenidato, o número de carbonos assimétricos e a sua fórmula molecular são, respectivamente, Vamos analisar a estrutura. Para ser um carbono assimétrico, já sabemos que o carbono deve apresentar quatro substituintes ou quatro ligantes diferentes. Este carbono é um carbono assimétrico. Observe que a quarta ligação é com o átomo de hidrogênio. Então, tem esse grupo, esse grupo da esquerda, esse grupo da direita e o átomo de hidrogênio. São quatro ligantes diferentes, então este é um carbono assimétrico. E onde está o outro carbono assimétrico? Se houver exatamente este carbono vizinho. Também tem o átomo de hidrogênio, que é feito a quarta ligação. E note, tem esse grupo, esse da direita e esse da esquerda e o hidrogênio. São quatro ligantes diferentes, então também tem o carbono assimétrico. Logo, já podemos cancelar a letra A, a letra B e a letra C. Depois, ele quer a fórmula molecular. A fórmula molecular vai representar a quantidade de átomos de cada elemento químico, começando a partir do carbono. Então, redesenhando a estrutura, vamos observar que em cada um desses pontos, desses encontros, desses vértices, contém um átomo de carbono. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. São quatorze átomos de carbono, então não precisamos nem contar os demais átomos, porque a alternativa já vai dar a letra E. Então, a E vai ser a alternativa correta. Então, pessoal, obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau e um forte abraço.